Vivi, por que eu tenho que ir pra escola hoje e você não? Porque eu vou ficar em casa pra dar força pro Pedro e pro Antônio. E também por demorar, coitado. Nossa, ele deve estar sofrendo tanto. Ah, eu também queria matar a aula pra ficar com o Uber. Tadinha do meu amorzinho. Amorzinho? Peraí, vocês estão namorando? Ai, o Joaquim já faz dias, né? Se liga. Aleluia! 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 A criança deixa ele ficar chata, por favor. Ah, eu tô comemorando. E aí, Pedro, como é que foi? Olá. Oi, gente. Foi... foi muito triste, Vivi. O Guga falou com o Miguel? Falou sim, Cintia. Eles conversaram e o Guga perdoou o Miguel antes dele morrer. Eu gostava do Miguel. Ele era um cara legal. Apesar dele ter mentido sobre a morte do seu pai, né, Beatriz? Miguel, pra mim, é passado, Rafa. Na boa. Eu não queria que... Óbvio, que ele morresse. Muito menos a Andressa, mas... Eu não posso dizer que eu tô sentindo, porque... Eu não tô. Ô, Pedro. Será que a Rosiclé vai lembrar que o meu julgamento é daqui a pouco? Dá uma olhada pra ela. Gente, vamos pra escola, né? A vida segue. Vamos? Vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos com o meu. Tchau, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pedro, eu não vou na escola de não. Eu preciso ir lá ver como é que tá, demorou. Ele deve tá muito triste, Vivi. Ele adorava a Andressa. Você fez muito bem, Guga. Tenho orgulho de você, meu neto. Eu não contei isso pra ninguém, vô. Mas quando eu vi o Miguel ali na minha frente, morrendo, tive uma vontade de dar um abraço muito apertado nele. E por que não deu, rapaz? Eu não consegui, vô. Mas eu segurei a mão dele. Acho que ele sentiu que eu não odiava ele tanto quanto ele pensava. O Miguel era um homem muito experiente. Ele olhou nos seus olhos e deve ter visto que você gostava dele apesar de tudo. Ele foi meu amigo, vô. Quando eu mais precisei. Foi isso que me derrubou quando eu soube que ele escondeu a verdade de mim. É, ele errou muito. Mas eu acho que ele te amava mesmo antes de saber que você era filho dele. Tomara que ele fique em paz, vô. Tomara. Lincoln? Oi, Vigê. Oi? Tava indo lá na casa e demorou. Você já soube o que aconteceu com a mãe dele? Quer dizer, com a outra mãe dele? Já sim. Eu fui lá na cabana e me disseram que que ele e o Miguel, eles morreram, né? Tragédia, né? É. Eles eram muito gente fina. Você tá indo pra sua casa ou você também quer me acompanhar lá na casa e demorou pra dar uma força pra ele? Não, não, não. Vou pra casa. Vivi. Diz pro demorou que ele é meu melhor amigo e que eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Você tá bem, Lincoln? Tô, tô. Vou pra casa. Tchau. Tchau, Vivi. Tchau, Vivi. Já tomei todas as providências, demorou. Eles vão ser velados aqui em Tinguá, mas serão enterrados na cidade natal de Miguel. A mãe dele fez questão. Ela... Ela sofreu muito, comandante? Creio que não. Foi tudo muito rápido. E o Roberto? O Roberto tá lá na pensão, inconsolável. Aliás, ele me deu o telefone da docinha. Ela vai querer vir pro inteiro, sim. Acho que não. Eu liguei pra lá e falei com o rapaz que mora com a docinha. Ela foi detida por 30 dias por ter participado de um manifesto lá na Itália. Mas o rapaz ficou de avisá-la. Docinho. Tadinha. Grande figura, viu? Eu conhecia. Me promete uma coisa, comandante? Se tiver ao meu alcance, filho... Pega a Vilma. Pega ela, por favor, comandante. Pega aquela mulher. Nós do Corpo de Bombeiros e a polícia estamos fazendo tudo pra encontrar e punir esse criminoso. É verdadeira, meu amor. Pois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. A morte ou o antídoto. Você pode ser a minha riqueza ou a minha perdição. E eu posso ser a sua alegria ou a sua desgraça. Vilma, relações como a nossa nunca terminam bem. Foi por isso que eu quis me afastar de você. Se afastar de mim, conseguiu tampouco, meu bem. Tampouco. Tchau. Tchau. Tchau, eu sei o quanto o senhor amava a Andressa, mas... O senhor tem que ser forte agora. A Andressa era a mulher da minha vida. A mulher da minha vida. Eu cansei de avisar pra que ela não andasse com o Miguel, mas ela não acreditou. Eu cansei, Tomás. Cansei de avisar. O Miguel mereceu morrer daquele jeito. Eu vou no enterro dela. Eu vou. A Andressa nunca teve parentes, amigos. Só. Ela só tinha a mim. A mãe dele fez questão que eles fossem enterrados lá. Eu queria que ela fosse enterrada aqui. O senhor quer que eu vá contigo? Não, Tomás. Não quero, não. Obrigado. Oi, Vonete, tudo bem? Não já falei que eu não quero você aqui dentro da minha casa? Pelo amor de Deus, Vonete, não é hora de briga agora. Olha pra mim aqui. Não, desculpa, Roberto. Desculpa, eu vou voltar lá pra cima. Oi, tio. Eu sei o quanto é difícil a gente perder a mulher que a gente ama. Eu sei o quanto é o que é awhile? Tem que lergh maneira então. Não dá pra mim encontrar. Vale, não dá pra mim? Eu sei flockado amor, mover isso aí, né? Legenda Adriana Zanotto